O que caracteriza, na minha opinião, este pedido e está em consonância com todos os companheiros que me antecederam? É claro que o impeachment tem um crime de responsabilidade. Agora, este crime especificamente diferencia esse pedido de todos os anteriores, que é o presidente da República tentando, pressionando as Forças Armadas para servirem aos seus delírios autoritários e golpistas. Isto remete também para a pressão, para a tentativa de desqualificar, de tirar autoridade também dos governadores, visto que os recados diretos, indiretos e estímulos aos policiais militares, é algo que a sociedade brasileira precisa prestar muita atenção, a começar de nós próprios.